Então aqui vai mais uma vez a recomendação aos pais católicos, rezem o terço em família, enquanto o filho não vem, já criem o hábito o esposo e a esposa, para quando a criança vier ouvir, a criança já encontrar essa dinâmica do pai que reza, para que eles rezem também. Ensinem as verdades da igreja para os seus filhos, é preciso ensinar, porque as verdades da igreja são as verdades de nosso Senhor e nós estamos vivendo num mundo de mentira. E os seus filhos não podem crescer na mentira, então a primeira coisa, ensinem os seus filhos na medida que eles vão tendo o bom entendimento, falem do mistério da Santíssima Trindade, falem que nós temos um Deus que nos criou, isso é infundir a fé, que na verdade já foi fundida no coração dos filhos, no dia do batismo, a fé, esperança e caridade. E agora, essas três virtudes, elas precisam se tornar evidente na vida deles. Então, são os pais que vão ensinando. Ensine quem é Deus, a existência de Deus, porque eles estão dizendo que Deus não existe. É isso que eles vão aprender na escola, que Deus não existe. Como aquela criança chegou em casa dizendo para os pais, papai e mamãe, a professora nos ensinou. Eu abro um parêntese, eu não estou falando de todos os professores, mas que tem professores, doutrinadores tem, ensinam o que a igreja não quer que ensinam. Fecha o parêntese e voltemos. Porque a minha professora disse que Deus não existe. E os pais, agora os pais vão ter que agora contra-argumentar, diante do que ela aprendeu na escola, para aprender em casa. Para aprender em casa. O Deus criador, Jesus Cristo, falar de Jesus, que Jesus é o nosso Redentor, que nós pecamos, que nós erramos, e Deus, na sua infinita misericórdia, deu o seu Filho para nos salvar. E que nos deu o seu Espírito, que é o Espírito Santo que vai nos dar o entendimento dessas coisas. É preciso ensinar.